Pauta cheia na sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. Em uma das ações, a maioria dos ministros decidiu que a lei que permite a participação de servidores públicos em conselhos administrativos é constitucional. Veja este e outros casos julgados no STF. A sessão foi aberta com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo governo de Santa Catarina. A ação trata da participação de representantes de empregados nos conselhos administrativos e nas diretorias de empresas públicas e sociedade de economia mista e questiona se a norma que regulamenta essa participação é inconstitucional, se ela fere a lei que define a ocupação de cargos públicos. A alegação é que essa forma de contratação tiraria poder de escolha do governador. Por maioria, os ministros negaram o pedido. A argumentação mais forte é de que a lei que permite a participação de servidores já está em vigor há mais de 19 anos e já comprovou a sua eficácia. Na sequência, os ministros julgaram o pedido de juiz classista que teve a aposentadoria por invalidez anulada pelo TCU. O órgão alegou que, embora ele tivesse os requisitos para a aposentadoria por invalidez, continuou a trabalhar normalmente, o que seria motivo suficiente para negá-la. Mas os ministros entenderam que não haveria qualquer problema, já que a aposentadoria se deu na vigência da lei que autorizava o benefício. O plenário julgou também a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo governo da Paraíba contra a lei que prevê criação de página na internet pelo TCU para divulgação de contas e gastos públicos. De acordo com o Estado, a lei não pode obrigar governos estaduais a encaminharem dados financeiros ao TCU. A maioria dos ministros julgou a ação improcedente. Para eles, o princípio da publicidade e transparência deve ser mantido e essa página de divulgação pode facilitar a fiscalização dos gastos públicos. A repórter Neyla Guimarães acompanhou os trabalhos da sessão e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Neyla. Boa noite, Juliana. Na segunda parte da sessão desta quinta-feira, os ministros julgaram procedentes três ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam do assunto trânsito. Para os ministros, é um assunto que é de competência exclusiva da União e que, por isso, essa lei ofendia a Constituição. Os ministros também julgaram procedentes quatro recursos interpostos pela União. Esses recursos pediam autorização para que a União participasse de recursos de seu interesse. Os ministros autorizaram a participação da União nesses recursos, desautorizando o CNJ. De acordo com o CNJ, dois recursos específicos que se tratavam de pagamento de auxílio moradia de juízes estaduais não interessariam a União, simplesmente por se tratar de pagamento e gasto estadual. William, é com você.